Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos para o vídeo parte 2 dos itens que não estão se usando mais. Se você quer estar antenado, então vem comigo conferir as informações de hoje. Pra quem gosta de estar atento às novidades do mercado, aos itens que estão em alto, que estão se usando mais, esse é o vídeo pra você. Mas eu já vou avisando, muita gente pediu esse vídeo, gostou da versão 1, então eu vou deixar aqui pra quem pediu. E se você não gosta de tendência, não liga pra moda, não é uma coisa que importa pra você, tudo bem, esse vídeo que não é pra você, ó, tem o nome dele aqui. A gente tem conteúdo aqui no canal pra quem gosta de dica baratinha, pra quem gosta de decoração elegante, pra quem gosta de decoração com cara de rico, tem todo o conteúdo aqui e cada vídeo é específico para um público, uma quantidade de pessoas que gosta desse tema. Por isso que a gente coloca o tema aqui, tá bom? E a sugestão desse vídeo é sempre o quê? Eu vou trazer algo que não está usando atualmente com uma referência de algo semelhante que você pode estar aplicando. Pra você que quer reformar a sua casa, quer transformar e quer atualizar e não quer comprar um item que já tem uma leitura mais antiga. Já falei demais, vamos pro primeiro item, que é aquela faixinha decorativa, sabe? Aquela faixinha que a gente usava pra banheiro, pra cozinha, então assim, muitas casas possuem esse tipo de revestimento e tudo bem, mas pra quem está desenvolvendo algo novo, hoje a gente não usa mais esse recurso de ter um detalhe decorativo rodeando todo o banheiro, rodeando toda a cozinha, mesmo que seja uma pastilha ou aquelas faixinhas mesmo prontas que já tinham um desenho específico. É claro que depende do gosto de cada um, do que cada um quer aplicar na sua casa, mas isso não tá em alta. A gente não vê hoje nenhum profissional, né, da área trabalhando com, ah, vou fazer um banheiro super atual utilizando esse detalhe. As próprias marcas de revestimento já não trabalham mais com essas linhas, então a gente tem outros materiais que seriam os revestimentos decorativos maiores, aí você pode aplicar ele numa parede, você pode ter uma parede toda, mas não os pequenininhos somente ali em uma linha. Então você tem hoje paginações diferentes, até revestimentos menores, mas que você cria paginações diferentes, losangos, tijolinhos, enfim, revestimentos diferenciados, onde a gente consegue criar paredes e efeitos, tanto nos banheiros quanto na cozinha. Essa faixinha a gente não tá aplicando mais pra quem quer algo atual na sua casa. O segundo item que já usou há um bom tempo é a questão da textura com cor, né, uma textura diferente, aplicada dentro de casa, nos ambientes internos. Então a gente tem uma parede, a gente coloca uma textura e pinta de azul. A gente tem uma parede, coloca uma textura e pinta de verde. Tinha, assim, esse momento que aplicou isso, mas hoje a gente já não usa mais a textura, essa textura mais rústica dentro de casa, tá? A gente usa, ainda se usa textura pra muro, pra fachada de casa, pra área externa e as texturas internas elas são mais agradáveis ao toque. Então chegou um momento que a gente precisa ter coisas mais agradáveis ao toque dentro de casa. Então, por exemplo, o cimento queimado você consegue utilizar, porque ele tem uma textura acetinada e algumas texturas nessa linha, tá? Mas a textura ainda se usa pra área externa, essa mais rústica. Dentro de casa a gente tem outras opções de revestimento e aplicação, como eu falei. O terceiro item, muita gente tem em casa e novamente eu falo, não precisa sair mudando, mas quando você for resolver, eu vou trocar, eu já sei o que que tá usando. Mariana já me deu essa dica, que é a mesa de jantar com base de madeira e tampo de vidro. Então, essa mesa é uma mesa que realmente se usou há muito tempo, mas atualmente a gente tem outros modelos. Primeiro, que essa mesa não é tão segura, não sei se você conhece alguém que já teve algum acidente com ela, exatamente porque a gente tem a base solta e o tampo de vidro. Então, já teve vários acidentes, né, de crianças ou até a pessoa mesma apoiando com o tampo de vidro ali solto nessa base. Então, a gente não usa mais esse tipo de mesa, assim, pra aplicar num cliente, por exemplo. Eu vou desenvolver um projeto hoje contemporâneo ao cliente, a não ser que ele já tenha essa mesa. Mariana, eu quero manter, eu vou respeitar, obviamente, assim como eu tô falando com vocês. Mas, independente disso, o que que tá em alta? São as mesas já todas estruturadas, a mesa toda inteira, que aí tem a laca, laca com vidro, ou uma mesa toda de madeira. As mesas em laca, em geral, elas estão bem em altas, tá? Mesa sarim, que tem aquele pé com tampo de mármore. Então, são essas mesas que a gente tá, que estão mais em alta. Tem vários designs de mesa diferentes, mas essa da base, onde a gente escolhia uma base diferente, eu colocava um tampo de vidro. Elas que não estão usando mais. Se você chegou até aqui, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal, que sempre tem muito conteúdo legal. E vamos pra próxima dica. O próximo item é sobre sala, né? Sofá e poltronas estampadas. Sabe uma época que teve a questão de sofá com o encosto, com as estampadas, com flores, alguns desenhos? Às vezes era um sofá marrom, com fundo bege, com estampa de flor marrom. Ou então aquelas poltronas com muitas estampas, tá? É claro que depende muito da estampa, não tem como aqui eu falar de tudo, né? Eu não tô generalizando, existem alguns casos pontuais. Mas em geral, por exemplo, o sofá. Hoje a gente trabalha com sofás mais lisos. E aí a almofada avulsa, né? Aquela que a gente compra decorativa, você pode colocar da estampa que você quiser, de acordo com o que te agrada mais. Mas não a própria estrutura do sofá. Esse sofá que eu tô falando, a estrutura dele, ele tem um encosto que já tem uma estampa. Mariana, mas isso não se usa mais mesmo, já sabia, gente. Mas tem no mercado vendendo. Muita gente compra achando que é atual, né? É, compra não só porque gosta, mas porque acha que tá comprando uma coisa que realmente ainda tá usando. E por isso que eu faço esse vídeo pra ajudar vocês. O quinto item é a banqueta tulipa. Eu não sei aí na sua região, mas aqui na minha, essa banqueta fez um sucesso, uma febre, uma épica. E é uma banqueta de plástico, né? Uma banqueta de material sintético, junto com um acabamento inox. Então assim, todo mundo tinha essa banqueta, virou assim uma febre, tudo é essa banqueta. Mariana, e ainda vende essa banqueta? Tem gente que ainda compra essa banqueta porque acha que é uma coisa legal, atual. Se você gosta, novamente eu repito, pode comprar a casa sua, faz o que você quiser, gente. Não estou aqui mandando na sua casa. Estou aqui apenas dando dicas do que é atual. Você segue ou não, fique à vontade. A banqueta tulipa é uma banqueta dessas, que foi uma febre, mas que agora a gente não usa mais. Então se você quiser atualizar a sua casa, ou mesmo quando for comprar, comprar algo que realmente esteja em tendência, são banquetas que tenham a ver com a sua decoração. Então a gente tem banquetas com acabamento de madeira e tecido. Tem vários, né, banquetas com detalhe metálico, com couro. Aí vai muito do conceito da sua casa. Não é somente colocar uma banqueta. O que aconteceu com a banqueta tulipa, todo mundo colocava independente do estilo da casa. Então a gente tem que avaliar muito isso. Qualquer móvel que a gente for colocar, tem a ver história. Se você tem uma casa mais vintage, óbvio que seus móveis vão ter essa mesma linguagem. Se você tem uma casa mais rústica, seus móveis vão ser nessa linha. Se você tem uma casa mais moderna, então isso vai todas as dicas aqui do canal. Vocês tem que avaliar pra ver o que se encaixa ou não pra vocês. E o sexto e último item de hoje, tá? É o pôster ou aquela foto enorme de casal atrás da cama. Isso aqui muita gente gosta. E aí aplica aquele super pôster. Teve uma época, né, que realmente ele ficou muito em alta esse artifício. Colocar uma mega foto, um pôster enorme. Mas o que a gente tem que pensar primeiro, independente da questão da foto, proporção que essa foto vai ter no espaço. Eu vejo muita gente, às vezes, num quarto pequeno, colocar uma foto enorme. Você quer colocar uma foto, uma coisa que você gosta? Você pode colocar. Mas como que tá usando hoje isso, Mariana? Você pode ter um menor junto com outros quadros, fazer uma composição. Você pode ter, não exatamente atrás da cama, às vezes em outro lugar, fica bonito também. Você pode ter uma foto do casal junto com uma poltrônica, mas não aquele tradicional atrás da cama, aquele pôster enorme atrás da cama. Então não é que você não possa ter uma foto do casal dentro do seu quarto, dentro do seu ambiente íntimo, mas saber usar. Então, ou se for atrás da cama, menor, com uma mudança padrão junto com outros quadros. Ou, às vezes, compondo um outro lado da parede, compondo a mesinha de cabeceira, criando esse efeito mais suave. Pra passar uma linguagem ao quarto de vocês, mas nada muito assim, muito forte, muito gritante, chamativo. Então a gente não usa mais esses postos. Você consegue colocar em outros lugares que vai ficar bem bonito. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje falando das seis itens que não estão em alta. Comenta aqui embaixo se vocês querem a versão 2 desse vídeo, que eu posso ter muita coisa que eu posso estar falando pra vocês. Pra ajudar quem gosta desse tema, quem fala, Mariana, eu quero estar por dentro. Se você não gosta, esse vídeo não é pra você e tem muito conteúdo aqui no canal, tá bom? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve e até o próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus